Era um mundo aquático, uma estranha fantasia Ele vinha em muitas peixes e muitas curiosidades Viu arcas de tesouro, os navios afundados e o trono do rei Netuno Ela soltou os de braço As crenças assustadas correndo para se esconder Quando famous o rei Netuno saiu em busca de uma noiva O bom se enfureceu com o palhaço grandalhão Não tinha mais o que fazer além de perseguir as pobres sereias Pronto, minha tia Pronto, passou, pronto, só foi um susto Pronto, acabou Só foi isso Vai o braço Quando uma donzela está em perigo, eu fico uma fera Eu vou comer bastante espinafre antes de sair Para mostrar ao gigante quem é o maior aqui Já chega Pronto É, eu vou me afrontar para retirar a minha chave Pronto É bonita Ela vai arrebentar o brinco É assim, não sei nenhum Não, não é? Não 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 Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Você vai se casar comigo Vai se casar comigo Vai se casar comigo Fui por ali Ela não para com essa cabeça Pronto, pronto De novo Tu passou, passou, passou Só foi um susto Tá doida aqui querendo pegar minha mão Pronto, ficou bonita Viu?